A polícia civil, escutem o que eu vou dizer, investiga caso de estupro envolvendo o enfermeiro de hospital aqui em Teresina. A vítima denunciou que foi violentada enquanto acompanhava o familiar. Só que o que chama a atenção é que esse enfermeiro safado, ele é nada mais nada menos do que o cunhado da própria vítima. Coloca aqui na tela porque nós vamos chamar o repórter Francisco Filho, ele que esteve acompanhando de perto e vai repassar mais detalhes sobre esse caso, que eu diria até inusitado e vergonhoso, que aconteceu aqui em Teresina. Fala aí pra gente, Francisco, sobre esse caso. Vamos lá. A polícia civil está investigando um caso de um possível estupro que teria acontecido em um hospital aqui do centro de Teresina. A história é o seguinte, um profissional de enfermagem é o principal suspeito. Ele teria chegado em um quarto desse hospital particular e dado um tranquilizante para uma mulher de aproximadamente 40 anos, que estava acompanhando o seu sogro depois de uma cirurgia. Um comprimido era para a vítima relaxar e descansar enquanto acompanhava o parente. Um detalhe que chama mais atenção é que o principal suspeito, esse enfermeiro, é cunhado e também compadre da vítima. Ele já foi notificado e a delegacia da mulher está o esperando para dar mais esclarecimentos. O fato chamou a atenção da população aqui de Teresina porque tudo aconteceu em um quarto de um hospital particular, no momento que a vítima estava desacordada por conta desse tranquilizante. Ela foi dopada, segundo a informação passada por ela. E aí, ela disse que aconteceu o estupro, né? E ela, imediatamente, ela foi para a central de flagrante de gênero, registrou, e aí foi encaminhada a requisição do exame de corpo de delito. Para a maternidade, ela fez todos os exames, já está toda medicada e nós estamos fazendo o procedimento. Então, estamos trabalhando, leva-se para a justiça para fazer justiça. São compadre, existe uma relação de confiança, como eu falei, de liberdade, de confiança, compadre, compadre, família, família, né? Se tornam irmandade. Agora, na cabeça de muitos estupradores, ninguém sabe o que está acontecendo. O estuprador, ele persegue, ele olha, ele sabe de tudo, todas as nuances, toda ação, toda a atitude da sua presa. Então, isso acontece em todos os lugares. E o hospital, para nós, é um choque, né? Porque no hospital, que a gente pensa que está segura, em casa do estar, na escola, onde é que ela vai ficar? É uma indagação que eu faço. Porque o crime de estupro é de hundo.